Quem parte leva a saudade de alguém que fica chorando de dor Por isso não quero lembrar quando partiu meu grande amor Quem parte leva a saudade de alguém que fica chorando de dor Por isso eu nem quero lembrar quando partiu meu grande amor Vamos cantar! Ai 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 Tá chegando a hora O dia já vem raiando meu bem Eu tenho que ir embora Ai 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 Tá chegando a hora O dia já vem raiando meu bem Eu tenho que ir embora Simbora 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 Na glória Quem parte leva a saudade de alguém que fica chorando de dor Olha ai Por isso não quero lembrar quando partiu meu grande amor Quem parte leva a saudade de alguém que fica chorando de dor Por isso não quero lembrar quando partiu meu grande amor Por isso não quero lembrar quando partiu meu grande amor Por isso não quero lembrar quando partiu meu grande amor Ai 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 Tá chegando a hora Agora O dia já vem raiando meu bem Eu tenho que ir embora Simbora 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 Amor Mas antes de ir embora na moral Esse sábado de carnaval O teclado rapazes é dumas hora de palmas para nosso querido Marcelo Maida Senhoras e senhores, Metais e o trompete. Acabou de lançar um disco novo, já tem todas as plataformas digitais, né Cid? Todas as plataformas digitais, você mete lá Cidmar. Como é que tá, Cidmar? Como é que é o nome do disco? Então procura pelo nome dele, Cidmar Vieira, o novo disco, Trompete Player. Salve-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe. Salve-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe. Ali atrás da bateria, senhoras e senhores, o nosso conhecido, terror das meninas, Bruno Baird. Na percussão, trocando com alegria, swing e pulsação, o meu querido irmão Marcinho Forte. Foi bom te ver outra vez, tá fazendo um ano. Foi no carnaval que passou, eu sou aquele demônio que te abraçou, que te beijou, meu amor. A mesma marca negra que esconde o teu rosto, eu quero matar a tua parede. Foi bom te ver outra vez, tá fazendo um ano. Você aprende uma lição, eu já sofri por agora, sem me dediquei, mas é tudo então. Pra quem? 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 público Proto Pra quem? Porque Pra quem? Pra quem? Pra quem? Pra quem? Pro robotic CAPTAH Todos os benefícios Quanto ainda Diga espelho meu Se é na venta e dá alguém mais feliz que eu Tchau, tchau.